Em Itaperuna, a educação é uma questão de prioridade. Com cerca de 10 mil alunos, a rede municipal de ensino é uma das melhores do estado. Isto porque o município investe em qualidade, capacita profissionais, reforma e amplia escolas. E o que é melhor, fornece as condições ideais para que crianças, jovens e adultos tenham oportunidades na vida. E com a construção do Cefete, a Escola Técnica Federal, a cidade irá se transformar num centro de excelência em formação técnica. E em breve, Itaperuna também terá uma unidade da UEMF, a Universidade Federal do Noroeste Fluminense. Prefeitura da Gente de Itaperuna